Oi gente, sou do canal do Ruibo, estou aqui hoje com o Gustavo Mioto, cantor Citanício. A gente vai fazer umas perguntinhas. E não reparem que eu tá olhando no celular, porque toda vez que eu vou fazer uma entrevista com um artista, eu olho e fico nervoso. Vamos começar. Você gravou o seu primeiro DVD, foi com tipos de participações como Santana, com Cristiano Araújo, Blino e Davi. E como foi a experiência de ter gravado com eles? Ah, ter eles como amigos já era muito massa, todos eles são meus amigos, desde o começo da minha carreira, sempre foram muito professores meus, assim, de pegar e abraçar o projeto, tentar me ajudar em tudo que eles podiam. Então foi muito especial ter amigos que eu considero como irmãos, assim mesmo, ter eles ali comigo, cantando comigo, na gravação do primeiro DVD, na minha cidade, tudo mais, foi incrível. E foi muito especial mesmo. E quantos anos você tinha quando você gravou o DVD? Dezessete, dezessete. Há três anos atrás, eu creio hoje com um clipe, que você falou que hoje já tá tendo mais de 15 milhões, e que você conta a história de que a vida desinobava na escola, e tudo mais. É como, depois desse clipe, teve milhões de acessos, como você lhe deu depois do clipe de sucesso, deu esse convite através do clipe? Pois é, através desse clipe, foi o primeiro clipe da minha vida, eu tinha 15 anos, tinha a maior cara de molequinho, né, ainda. E hoje a gente tá com 15, 16 milhões de views lá nele, e foi uma música muito especial, né, que foi a minha primeira música de trabalho, lançou minha carreira, a galera começou a procurar meu trabalho através daquela música lá, quando começou a ter alguns bilhões ali e tal, e a galera começou a pesquisar sobre. Mas ela não gosta de mim, vive me dizendo não, nem tem pena do meu coração, que só vive nessa ilusão. A música que tinha um bom dia, que foi uma música que fez trabalho muito forte, e depois eu gosto de você, que foi a participação da Claudinha Lett, aí foi onde eu realmente comecei a trabalhar mesmo, e aí a galera do telefone começou a tocar e tal, e a gente começou a receber mensagens, e a partir dele a gente não parou mais e foi embora. Você mesmo que compõe a maioria dessas músicas, ou você me ajuda os editores? É, a gente, eu me escuro bem, assim, a maioria das músicas são minhas, mas a maioria das músicas que eu faço, eu faço com parceria com outras pessoas, pra deixar, pra... Porque às vezes a gente trava, né, às vezes a gente trava numa frase ali, é sempre quando tem um parceiro pra ajudar a sair daquele negócio, e a gente não faz nada sozinho, né, então é difícil a gente fazer uma música sozinho. Eu faço muita coisa, muita coisa sozinho, a Bom Dia que eu falei aqui agora, que é um músico de trabalho, foi um músico que eu fiz sozinho, mas eu prefiro fazer com mais gente, assim, que é até mais divertido fazer. E no clipe novo que você gravou, você teve a participação da Flávia Provanelli, uma youtuber que eu amo demais, acompanho, e muito, muito ali que muita gente me mandou perguntar, e tal, por causa do clipe ser romântico, se teve a indícia, se vocês namoraram com o cara, eu não sei... Não, não, teve isso na época, ela já estava namorando com o Biel, né, então, e eu tenho maior respeito pela Flávia, nós somos amigos já faz um tempo já, e foi estritamente profissional mesmo. O clipe foi romântico e tal, tem as cenas um pouco mais casal ali, né, mas na época ela já estava com o Biel, a gente tinha muita amiga e tal, então foi profissional e até hoje a gente continua a mim. Então é só amizade, viu, gente? A música Três da Manhã foi você que compôs ou não? Não, a Três da Manhã é uma música de composição de dois amigos lá de Fortaleza, do Nordeste, Tchê-Ri e Felipe Scanduz, que são compostores da Vai Vento, do Lucas Lugo, da Eu Não Merecia Isso, do Lepo Lepo, do Santos Canto, e muitas outras aí, que são grandes amigos, e a próxima música que a gente vai lançar agora também é uma deles. Qual a nossa próxima? A próxima? Então, não posso falar ainda. Segredo. Segredo ainda, mas vai ter uma participação muito legal, muito grande, e espero que a galera goste. Aguardem, gente. Tem alguma novidade que você vai contar pra gente, que vai ter, que você já sabe, pode contar pra gente? Tem, o que eu posso falar é que esse ano vão ter duas músicas novas, que são dois clipes novos, então, e quem sabe no terceiro, até o final do ano. E se tudo der certo, se a galera aceitar muito bem a ideia dessas duas músicas, dessas duas clipes, em março ou abril, a gente vai gravar um DVD novo. Então, obrigado, comenta pela presença aqui no meu canal. E foi isso, gente, espero que vocês tenham gostado da presença dele, da entrevista. Alô, moçada, aqui quem tá falando, é o Gustavo Miotti, ó, passei aqui pra lembrar vocês, pra se inscreverem, cliquem aqui embaixo, e se inscreverem no canal do Ruivo, meu grande amigo, tamo junto, beijão, e até a próxima. Foi isso, e um beijo, e até a próxima. E um beijo,